Oi, Kar, oi as meninas, tudo bom? Meu nome é Karla Anne, eu sou professora, né? E, na verdade, eu descobri, assim, a Kar através de pesquisas que eu fazia muito no YouTube, vendo muitos vídeos, né? Já com essa insatisfação que eu já tinha. No modo como eu me vestia, né? Aquela pessoa que tem roupas, mas que nunca tem roupa pra sair. Como é que toda vez que tem uma festa, que tem um lugar pra ir, precisar pra comprar, como se nunca tivesse. Mas, ao mesmo tempo, tinha muitas roupas no guarda-roupa, com etiquetas ainda, roupas compradas há um ano, roupas compradas há dois anos. Não era um look montado pronto, porque você sempre fala muito por que disso, por que daquilo, por que o sapato, por que combina, por que não. Então aquilo ali foi, e aí, de uma hora pra outra, resolvi, eu falei, pra ver no que dá, e realmente foi maravilhoso. Não me arrependi mesmo, naquele iniciozinho, fiquei meio, sem saber muito o que fazer, aí esperei a ficha, né? A de anamnésia, tudo direitinho pra ter meu diagnóstico e tal, teve coisas que, falei, ai, que bom, que maravilha. O corpo era realmente formato que eu pensava, e as peças problemas que eu não usava, e aí, eu fui, né? O grupo é muito, é sensacional, o grupo é muito bom, porque, e aí, eu falei, bacana, eu não tenho, minha ficha tá enorme, minha lista, não, tem a calma, a gente vai fazendo. E aí, nos primeiros momentos que eu fiz vários looks, eu acho que é a primeira vez que eu comecei, se eu não me engano, acho que eu fiz uns 10 ou 15 looks, assim, só com as roupas que eu tinha no guarda-roupa, com as camisas que eu tinha, quando eu fui olhar, meu Deus me lembrar dessa camisa, tudo com etiqueta, e aí, eu fui fazendo, fui usando, e aí, né, eu lembro que até você comentou, nas primeiras, nas fotos seguintes, você falou, tô vendo um sorriso aí, parece que você tá curtindo, então, é bem assim mesmo, a gente, é uma evolução, quando você vai utilizando, você vai vestindo, é uma coisa que eu acho que é só quem passa mesmo, as meninas que estão aí, que passam por isso, sabe, é uma coisa dentro de você, você começa a se ver diferente.